E aí pessoal, o Automatic 11-11 é provavelmente a melhor interface gráfica para usar o Stable de Fusion, mas ele pode ficar ainda melhor com o uso de extensões. Extensões são plugins que você pode instalar no Automatic 11-11 para dar a ele funcionalidades que originalmente ele não teria. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 extensões que vocês precisam ter no Automatic 11-11 de vocês. Vamos para o vídeo? Mas antes de mostrar para vocês as 5 extensões que eu separei para hoje, deixa eu mostrar como é que a gente instala essas extensões. Você clica aqui na aba de Extensions e aí tem dois jeitos de fazer. Uma é clicar aqui em Available, clica no botão Load From e ele vai carregar algumas extensões que você pode instalar. Essa lista é bem grande, então vocês podem filtrar aqui nessa caixa de texto. Por exemplo, eu posso escrever Wildcard. E aí ele vai mostrar todas as extensões que tem essa palavra-chave no nome. Aí é só clicar em Instalar. Outro jeito é indo no GitHub e copiando o endereço de uma extensão. Por exemplo, essa aqui é a extensão do Control Net. Copio o endereço e aí eu vou para essa aba aqui, Instalar da URL. Colo aqui a URL da extensão e clico em Instalar. De qualquer um dos dois jeitos, você vai ter que vir depois aqui na aba Instalados e clicar em Check for Updates. Depois disso, é só clicar em Apply and Restart UI. O Automatic 1111 vai reiniciar e aí a extensão vai vir instalada. Essa aba também serve para desmarcar extensões que você não quer usar mais, mas que você não quer desinstalar. Então você só desmarca e clica aqui em Apply and Restart UI. Isso vai fazer com que o Automatic 1111 carregue um pouco mais rápido, porque aquelas extensões não vão vir assim que ele for carregado. Agora sim, vamos lá conferir as extensões que eu separei para vocês. Vamos lá! Começando já com a primeira extensão, que é uma forma de visualizar as imagens que você já criou. Originalmente, o Automatic 1111 só mostra as imagens que foram geradas no momento. Você não consegue ver as imagens que você gerou no passado. Mas com o uso dessa extensão aqui, chamada Image Browser, esse problema é corrigido. Basta clicar aqui nesse botão de Refresh e ele vai mostrar para vocês todas as imagens que já foram geradas. Até então, nada muito diferente do que o que você consegue fazer no Windows Explorer. Porque indo na pasta de Outputs, lá da instalação do seu Stable de Fusion, você consegue ver a pasta Text to Images aqui. E ele vai mostrar para vocês, dividido por data, todas as imagens que foram geradas. Mas o que eu mais gosto da extensão Image Browser aqui do Automatic 1111 é que você pode visualizar as imagens de uma maneira mais fácil, sem sair do seu navegador favorito. Você pode clicar na imagem, ver ela em alta resolução, clicar para ver ela num formato maior ainda, ver qual foi o prompt que foi usado para a geração dessa imagem e até mandar ela de volta lá para o Text to Image para fazer uma nova geração com algumas modificações. É só clicar nesse botão aqui e o prompt é automaticamente carregado aqui na aba de Text to Image. Outra coisa muito legal aqui do Image Browser é que é possível pesquisar a imagem pelo prompt que foi usado para gerar. Então, olha só, eu consigo clicar aqui no Exif Keyword Search e digitar, por exemplo, uma mulher. E aí, quando eu der Enter, vai me trazer todas as fotos de mulheres. Como que ele sabe isso? É mágica? Não! É porque eu usei um prompt, uma mulher, na hora que eu gerei essas imagens. Eu poderia colocar, por exemplo, um carro e ver todas as imagens de carro. Ou eu poderia colocar um homem e ver todas as imagens de homem. Ou ainda usar super carro. Olha só, essas são imagens que eu usei para fazer aquele meu vídeo sobre o lançamento do Automatic 1111 versão 1.6. Imagens bem bonitas, por sinal. Outra extensão que vocês precisam ter é o After Detailer. Eu acabei de fazer um vídeo sobre ela, mas eu vou ter que falar de novo aqui porque é uma extensão muito útil. Olha só, eu acabei de gerar uma imagem com um prompt de uma mulher vestindo um diz azul e uma camiseta branca. E olha só a imagem que veio. Dá pra ver que como eu usei uma resolução meio baixa, o rosto não está com uma qualidade muito legal. Eu conseguiria resolver isso mandando essa imagem para o InPainting e aí selecionando o rosto da mulher e clicando aqui para fazer uma nova geração, gerando o rosto novamente. E aí ele seria colocado em cima da imagem antiga se eu marcasse a opção Only Masked. Mas ao invés de fazer esse trabalho tedioso, cada vez que eu gerar uma imagem, eu posso usar o Adetailer para fazer isso automaticamente para mim. É só instalar o Adetailer, clicar aqui em Enable Adetailer, deixar aqui o modelo como Face YOLO V8N, é o modelo que detecta rostos, e aí basta gerar a imagem novamente. Vocês vão ver que ao invés dele fazer uma só geração, ele vai fazer duas. Uma da imagem inicial e uma segunda somente para o rosto. E aí ele vai colocar essa parte do rosto aqui em cima da imagem original. Ou seja, ele vai fazer um InPainting automaticamente para a gente. Isso vai fazer imagens com uma qualidade muito melhor, principalmente se forem retratos onde a modelo está longe da câmera, como esse caso aqui. Essa é uma extensão que você precisa ter. A terceira extensão é uma velha conhecida nossa, e eu tenho uma playlist inteira falando sobre ela. É o Control Net. Control Net é uma maneira de fazer a geração da imagem baseada não só no prompt, mas também em outra imagem de referência. Quer um exemplo? O Control Net tem vários modelos que você pode usar, mas um dos que eu gosto mais é o Open Pose. Se eu escolher aqui Open Pose, clicar em Enable e Pixel Perfect, eu começo a usar esse modelo, que vai pegar uma imagem de referência, extrair a posição da modelo, e aí fazer essa posição ser aplicada na imagem de destino. Para isso, eu escolho aqui no pré-processador DW Open Pose Full. Já falei aqui sobre esse pré-processador e como ele é melhor do que o Open Pose Full original. Aí, depois disso, eu carrego a imagem de referência aqui. Olha só, é uma modelo sentada na calçada, e aí mando gerar de novo. E dessa vez, ao invés de gerar a imagem da modelo de pé, ele vai ler a posição daquela modelo sentada na calçada e vai aplicar na imagem que está sendo gerada. Olha só, que legal! Eu nem precisei descrever no prompt que a modelo estava sentada. Eu só dei a imagem de referência, e aí o Open Pose fez tudo para mim, gerando uma imagem que segue exatamente a pose da foto de referência. O Control Net tem diversos tipos de controle que você pode usar. Eu tenho vídeos sobre quase todos eles. Confere lá aquela playlist que eu deixei. Uma outra extensão muito útil é o ROOP. Ele é usado para fazer face swap, para trocar o rosto de uma foto. Isso é muito legal, porque às vezes você quer fazer a imagem de uma pessoa, mas você não tem um LoRa, que é um modelo treinado e especializado em gerar fotos daquela pessoa. Mas se você tiver uma única foto de uma pessoa, você consegue fazer o face swap. Então, por exemplo, essa aqui é uma modelo genérica que o Stable Fusion criou para mim. Mas se eu habilitar o ROOP, clicando aqui em Enable, eu posso carregar uma foto de uma pessoa aqui, por exemplo, essa foto da Tata Werneck, e aí mandar fazer a geração, e o Stable Fusion, depois que gerar a imagem, vai chamar o ROOP para fazer a troca de rosto, e colocar o rosto da Tata Werneck ali naquela modelo. Com uma única foto, não precisa de LoRa, não precisa de treinamento especializado, é tudo bem rapidinho. E olha só como ficou, a foto original, só que agora com o rosto da Tata Werneck. É muito legal o ROOP, bem facinho de usar, já tenho um vídeo sobre ele aqui no canal também. E a quinta e última extensão de hoje, é uma muito legal, e que eu descobri há pouco tempo. Vocês sabem que eu sempre faço as thumbnails dos meus vídeos, e às vezes eu quero pegar só o objeto principal da foto. Por exemplo, eu queria colocar na minha thumbnail, só essa modelo sentada, mas eu não quero esse fundo cinza. Como que eu removo esse background? Pois é, tem uma extensão para isso. Olha só, eu clico aqui em Extrath, e aí se eu instalar a extensão de remover background, vou deixar o link aqui na descrição, ele mostra esse novo combo aqui para mim, Remove Background. E aí eu posso escolher que modelo eu quero usar para fazer a remoção do background. No caso, eu vou escolher esse aqui, U2 Net. Como essa opção está aqui na aba de Extras, ele também vai tentar fazer um upscale da imagem. Caso eu não queira, eu só coloco o Resize aqui em 1. Aí ele vai só remover o background, mas sem fazer um upscale da imagem. Clico aqui em Generate, e espero. E olha só, a imagem gerada agora, é só da modelo, ele removeu todo o fundo. Dá até para ver que realmente foi removido, porque eu consigo ver a interface do Automatic 1111, aqui por trás da modelo. Olha só, todos os menus, os sliders estão todos aqui. Essa é uma maneira muito legal de remover o background, de uma maneira bem rapidinha. Para quem não tem Photoshop aí, ela funciona muito bem. E por hoje é só, pessoal, um videozinho rapidinho para falar dessas 5 extensões. Algumas que eu já uso há muito tempo, e algumas que eu acabei de descobrir. Eu acho que vocês vão gostar bastante de ter essas extensões aí no Stable de Fusion de vocês, no Automatic 1111 também. Não deixe de dar um like nesse vídeo se você gostou dessas extensões. Coloque aí nos comentários, tem alguma outra extensão que vocês tenham usado bastante ultimamente? Não esqueça também de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Valeu, pessoal, vou nessa, e até a próxima! Tchau, tchau!